E eu não tô pra dar, papo pra esse moleque, pipete, mal cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nas trac, Cudei aí o caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back. Aí fica o papo, se tá deficiente, na rima de arremesso, aí meu mano, é sem falta, deite no céu da boca, seu dente vira um astronauta, mais ou menos, aí meu mano, se tá ali é ameno, aí parceiro, minha rima é estática, seu dente no céu da boca vai para outra galáxia. Tipo assim, deficiente do comércio até o fim, porque aqui eu tô de boa, dente de astronauta, ô astronauta, cê tá indo pra lua à toa, porque nem com plástica, cara dele fica boa, Porque meu mano não se ilude, sua cara não fica bonita, nem com a ajuda do doutor Hollywood. Nem com a ajuda do doutor Hollywood, eu rima até o Mr. Dan, e tudo fica bom na rima, nem com o doutor Budão. Ferro do Carola, vou chegar no freestyle, vou mostrar como é que eu chego, rimando, falta o detalhe, minha cara é amassada, meu mano, a rima é rara, se você gostejar o seu peixe, eu abraço a sua cara. E eu não tô falando nada, cê é feia dessa, eu chego no freestyle, sabe que eu não tô com pressa, é Mariana, deixa logo de ficar, cê viajou, não conseguiu pegar a mina em BH. É um bagulho meio sério, pegou ninguém, pegou ninguém, só as cracuda da linha do trem. Você não faz o batido, já pego no freestyle, já te deixo perdido, porque se liga, eu te mato, vou improvisado, seu bambu aparece até o bico do peito do farsado. É um bagulho meio louco, eu vou pro saldo proceder, cê é feio, 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 você é feio, cê é feio. Certo, certo, cara. Mulher é mulher, mulher, entendi a referência, entendi. Bata ele! O meu cubão faz o batendo o risco do cara. Sabe, rapaz, tchau. Esplana, 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 esplana. Bata ele, pala o cú. É o dia que fica, sapadão de pringa. Vai pra R.O. da tetuí piratilímpia. Vou te esplanar. É um bagulho louco que eu chego pra gastar. Eu vou estourar o champan, tu crente, passando o sapadão. Caralho, mãe, 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 mãe. Tu tava chapado, você detenta. E depois acabou, tu parou na cama com o travenco. Cê acha que eu não falei nada? Calou, calé, me leva pro hospital. Depois que tu deu o teto vacilando, Tu achou que era Jorgino, afinal da noite era Jorjão. Aí você achou que nem que tava crescendo. É um bagulho louco, eu sempre tô contradizendo. Tá ligado, mano, que Deus nos acuda. Depois ficou com o Edwin, tô com o travenco, me ajuda. Aí, mano, fico desculpando. Chego no freestyle, meu parceiro, e eu te mato, ô garoto. Cê tá ligado, mano, que você é um esploto. Cê ficou agarrando os travenco na Amaral Peixoto. Seu teto, é verdade isso? É verdade isso? Não, é mentira. Vitora! Um, 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 um. Ô, dá, dá, dá! Vou enxoo com a Mariana, Guarda Florestal te pegou, a Mariana foi breta pelo Ibama. Pra você ver, sem gracinha, bagulha é diferente, mano, sem gracinha, sem gracinha. Aqui é o Kibe, e a Mariana é a Conchinha. Aí, o Sabatinho, eu sou Elgin, tá pronto prato de salgadinho. Pra você ver, meu mano, sem compaça, salgadinho, você que não te faça, igual a música. Pra você ver se te rapinar na puça, eu não vou tirar o boneco, não vou tirar o boneco, eu vou espalhar aqui, o pé de Johnny é cheio de chulé, mas você é o Zé Mané, ó a pé de Johnny, igual o chimpanzé, é assim, tá o boneficiente do começo até o fim, porque eu sei o suicídio, caraca, já que vi, mas tranquilo, não errei, porque eu sei o recito e sou suscrito, chimpanzé, tirar o bacané lá do cinto. Não, mas foi porque me fudeu, porque tu pegou o bagulho, mas olha pra cara, ele foi, e esse bagulho, qual é, esse bagulho é meu pai, porra, aí, porra, aí, porra, aí, a minha esquerda é Odin, a minha direita é Johnny, meu pô, tem muito barulho para Odin, não, mas eu não macho não, mas eu tenho um vídeo, que eu gravou o vídeo, eu vou pro meu problema do samurai, então, tá ligado? Não seja justo, irmão, eu gosto de ver sangue no bagulho, mas... Mão pro outro, muito barulho para Johnny! Mão pro outro, muito barulho para Odin! Terceiro! É final, né? É final, que é cheiro. Não, na verdade, irmão, o bagulho terceiro round é o seguinte, muito barulho no terceiro round! Azevedo, cê é lindo, cara, deixa ela vir à vontade! Falou de teto, não improvisado! Parece a parede, só que mal embolsado! O seu dente na boca é igual a colher de pedreiro! Mas você sabe, mano, que freestyle é a que sobra, e o seu beijo é o cimento três dias depois da obra! É um bagulho novo! Eu sou verdadeiro! Tu parece até com o macaquinho do Beto Carreira! Falou de cimento, cimento é mauá! Se sua cor não fosse pra fora, ele é igual um tamanduá! Ih, vou te falar! É o dia eficiente, mano, deixa a gente explicar! Quer falar de tamanduá, meu mano? Tá vendo como que no freestyle eu vou chegar improvisando? Cê tá ligado que a sua rima é xerote? Se você espirrar, seu beijo manda beatbox! Ah, eu falo papadeia que o MC é você que só manda na metopeia! Porque eu vou até o Recife! Eu aqui falo ali que eu tô beatbox com seu chifre! É um bagulho novo! Sabe que esse cara... Eu não freestyle, cê sabe que eu sou seu carrasco! É um bagulho novo! Eu sou verdadeiro! O preço do pandeiro! Aí, você não é meu carrasco! Tem que pra calar nem quando eu acabo de churrasco! Porque na rima você é gris, acabou de churrasco! E só encresar a salsicha! Vai pra puta que pariu! Ela é coxinha! Eu sou o Kiko e tu é preto! Tu é barbecue! Bagulho é muito cego! Se liga na sagacidade! Tu tá igual que é de chupifada da vanidade! Aí! A gente hoje quer ver! Ela tá de olho! Cuidado que o pai de soja é cego! Não é pipolo! O pai de soja é cego! Não é pipolo! Você é preto pra caralho! Igualzinho, mano! Escroto! 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 Só ganha rima gozando com a porra do pau dos outros! É um bagulho louco! Não tem pai e ninguém respeita o pai do cara! Porque pai, mano, você não tem! Ae, meu mano! Eu sou rápido de freestyle! Eu vi pai e mal o baile! Tô filmado na câmera de Gaspari! Perdendo MMA! Já vi de dente no vale! Esse bagulho é louco! Não vai não ter pai e ninguém! Já vi de dente no vale também! O bagulho é muito sério! Eu sou um só Kamit! Hoje o pai dele não enxerga! Mas ele tá em paz! No dia dos pais ele não passa sozinho! Eu fui em paz! Eu? 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 É! Rapaziada! Vocês pediram a terceira roda e vocês tiveram! Muito barulho com a final levantada no tanque! Ae! Eu senti quase o fatality! Foi quase! Mas vocês mostraram! Não foi o fatality! A minha esquina é Eldin! A minha direita, Johnny! Mão pro alto, muito barulho para Eldin! Everybody! Mão pro alto, muito barulho para Johnny! Novamente, porque eu gosto de deixar o TM5 perder o milhado! Mão pro alto, muito barulho para Johnny! Mão pro alto, muito barulho para Eldin! De! Uou! É o dia que eu tenho que andar com a 30ª aqui com a 30ª, com a 30ª, com a 30ª, com a 30ª! Ai 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 ai! Tchau!